Deu a louca na Tera, TeraByte fazendo boas promoções de kit upgrades e muito mais nessa tarde, vem com o Guigão Estamos aqui na Tera e começamos com esse kit upgrade que eles começaram a fazer ele na sexta-feira Então esse aqui já estava em promoção por ordem de valores e a gente começa com ele que é o kitzinho Da 1650 da pallet com overclock DDR6 mais a fonte superframe de 500 watts Tanto a fonte quanto a placa de vídeo possuem dois anos de garantia direto na TeraByte confirmado pela gerência Essa informação é um erro de cadastro do site 1959, essa fonte na TeraByte está sendo comercializada 289 Descontando o valor dela você está levando a plaquinha por menos de 1700 reais Para quem realmente precisa de uma fonte, é uma fonte de excelente qualidade Aprovada pela Teclab e pela Cybernetics, é um produto com uma qualidade bem decente E realmente a 1650 da Nokia que sai num preço interessante Se você quiser comprar só a 1650, ela está saindo no momento a 1799 RTX 2060 da ColoFull Toda a plaquinha de vídeo da ColoFull na TeraByte possui dois anos de garantia confirmado com a diretoria Mais o SSD Petro de 512 saindo por 3399 Esse SSD de 512, ele é um NVMe, tem uma leitura de 1700 MB e uma gravação de 1100, tá? Levando em consideração os 300 reais do SSD Que é até um pouco mais do que isso porque é NVMe Cara, você está pegando essa 2060 entre 3 a 3,100, né? Está num valor interessante por ser uma 2060 entre 3 a 3,100 no Brasil Agora, esse aqui pra mim é a cereja do bolo desse vídeo É, não é à toa que a gente colocou como capa É RTX 3060 PCB Advanced com overclock da ColoFull Uma placa maravilhosa, fria, com RGB canhão no centro Uma placa sensacional E vem com o SSD da Lexar M.2 NVMe de 500 GB Bom, esse SSDzinho da Lexar, ele é um produto também Que ele opera ali numa frequência de 2100 MB e a gravação de 1600, tá? Ele não tem dissipador, mas se você tiver uma placa mãe que tenha dissipador Já não é um problema, né? O dissipador vai aumentar a longilidade dele Bom, R$4.099, cara Esse SSD, se você jogar R$300 Porque é difícil achar um M.2 NVMe por R$300 Mas vamos considerar R$300 Então, você está pagando nessa placa R$3.800 Mas é uma 3060, top, top, top É coisa fina, 5 estrelas E essa placa de vídeo vai ter 2 anos de garantia na TB Então, realmente, eu acho bem interessante, realmente, esse kit É um dos mais interessantes E a gente tem a 2060 Super da ColoFull Com SSD Patreon de 512 por R$4.799 Bom, se você não sabe, tá? A 2060 Super é uma placa que rivaliza com a 3060 Na verdade, a 3060 é um pouquinho superior à 2060 Super Então, esse kit aqui, no meu ver Ele é mais interessante para minerador Só que a mineração caiu muito Ela está em baixo Alguns falam que eu vou voltar Outros falam que já era Eu não sou minerador Confesso que eu não tenho muito conhecimento na área da mineração E por que o minerador, geralmente, queria pegar uma 2060 Super? Porque na mineração, ela rende o que rende a 3060 Ti Então, na mineração, a 2060 Super é mais interessante do que a 3060 Porque quando a gente observa os valores Realmente não faz sentido você pegar quem é gamer uma 2060 Super Quanto que você tem uma 3060 Top Bem mais em conta Então, isso aqui é para o pessoal que minera Para ver se vai e vale a pena para vocês Bacana? E a gente tem aqui a 3070 Ti PCBzinho Game Pro com RGB aí Da Palette para você com 2 anos de garantia E a promoção que está aí, cara Já uma semana por R$6.499 Você tem também essa promoçãozinha Que é a 3070 Ti Vulkan E esse PCB Vulkan Ele é top de linha na Colorful, tá? Tem 2 anos de garantia na Tera E esse SSD Ele vem com SSD Kingston de 960 GB Bom SSD de 960 GB no Brasil O mais barato foi na TB Foi R$559 Kingston é mais caro, tá? Vamos colocar R$600 Para a gente ter uma lógica Uma média de preço Então você está levando essa 3070 Ti Vulkan Na faixa de R$6.300 Realmente também está interessante Esse kit para vocês estudarem E a gente tem aí a RTX 3080 da Galaxy Com RGB Que já estava na promoção desde sexta-feira Para R$8.990 Uma boa oportunidade Apenas 10 peças está acabando Possui 3 anos de garantia na Galaxy Então o pessoal high-end está aí para vocês estudarem Gabinetezão Super Frame Flow 3 fãs RGBs LED A gente já tinha trago para você Nesse final de semana todo Vem aí com a frente mesh A gradezinha aí Tem um excelente flow Por R$289 E vem aí O botão LED Para você controlar O LED RGB do gabinete É um gabinete compacto Tá, pessoal? Então é bom a gente ressaltar Que não é toda a placa triple fan Que cabe Ele é 315mm Só alguns modelos de triple fan Vai caber Então está aí para você estudar Agora a gente tem o Lion Qual é a diferença? O Lion também Ele é mesh Também é super frame A diferença é que o Lion Ele é maior E ele tem o RGB Multicores Não é RGB LED É RGB multicores Então quando a gente pega Por exemplo o Flow Ele é RGB cor sólida E aqui é um RGB multicores Então você consegue colocar As cores mais personalizadas E ele também é um produto maior É um gabinete maior Ele tem suportes a mais Watercoolers E a maiores placas de vídeo Ele também tem 3 fans E ele também é um gabinete Que tem o botão também Que tem a controladora também RGB nele mesmo, tá? Esse aqui no caso Ele vai suportar a placa De até 350mm Ele vai suportar o water De até 360mm na frontal E 280mm no teto Então é um produto interessante também Tá aí pra você estudar Por 375mm Ele é um produto um pouquinho maior Do que o Flow, tá bom? E a gente tem essas Essas fans aqui Esse kit fan Com 3 fans Da Lion Lee Bora Digital Space Bom, é um produto diferenciado É um produto É... Premium, tá? 279mm Essas fans aqui, pessoal São fans De um desempenho mais agressivo Ela tem quase 58 CFM Tá aí pra você estudar o produto A gente tem esse waterzinho aqui Que é top demais Da Silverstone Tem uma qualidade bem decente ARGB 240mm Por 499mm Monitor Acer A gente sabe que monitor 75mm Tá uma crise, cara Que tá difícil Bom É um monitor da Acer 24 polegadas Full HD Painel IPS Ips 60Hz 1ms Tá saindo por 959 Tá aí pra você estudar Suporte básico Produto aí Qualidade padrão Acer Uma qualidade muito justa É um IPSzinho Tá aí pra você Com 959 E a gente tem aí também O Super Frame Vision Pro Esse que fez aquele estrago No sábado Aquela super promoção Ela está em vigor Porém a gente não sabe Quanto tempo vai durar Aqui fala 6 dias Mas se acabar o estoque Antes acabou Então a gente não sabe A quantidade ainda Que tem no estoque Preciso do produto Avalia seriamente A compra Porque vai acabar 24 e meia polegadas Full HD É um 280Hz TN 1ms Por 1499 Vem acompanhado Com super suporte Só avaliação positiva Todo mundo falando Muito bem Desse produto Pode comprar Que eu garanto Ainda você tem A questão dos 7 dias De devolução Webcam Redragon Phobos HD 720p Por 159 Para você Cara Essa webcam Ela não é ruim É um excelente produto Inclusive Eu utilizo a Hitman E esse vídeo mesmo Estou gravando com a Hitman Da Redragon Que é 1080p Então A 720 Não é muito diferente Da webcam Que eu gravo aqui não Tá Só para vocês entenderem Ela depende mais De iluminação Mas é um produto interessante Principalmente Para quem está começando Um canalzinho Já fiz uma live Com uma empresa Que os caras Estavam com a Phobos E estavam Muito boa Qualidade Então É um produto Que depende De uma boa iluminação Mas pelo preço Tá valendo Muito a pena Principalmente Para quem está começando Para fechar A gente tem a cadeirinha Da Terabyte A Blacktron Está aí para você Por 1115 A cadeira que eu uso Só que a minha Branca Essa aqui É a preta Só muda a cor Cara A cadeira Extremamente reforçada A Terabyte Garante 145kg Porém É testada Com 200kg Tem inúmeras Ajustes É um produto Extremamente ajustável Ela deita Praticamente Virou uma cama Está aí Por 1115 Qualidade Nota 10 Cadeira bem robusta Mesmo Eu espero que você tenha gostado Eu abençoe a sua vida Deixe seu like Aquele abraço Do Giga Tamo junto E até a próxima